Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e vamos começando assim, velho Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, galera, hoje não vai ser com Voyage Hoje eu vou fazer o consumo do Fiesta Supercharger do meu pai, mano A gente vai fazer aquele vídeo pesado, então já peço pra vocês, galera, vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal, que isso ajuda a fortalecer demais o nosso conteúdo aí, mano Vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações do seu celular Vocês tem ideia de quanto Fiesta tá fazendo na estrada e quanto tá fazendo na cidade? Então eu vou mostrar pra vocês, fica no vídeo que o bagulho vai vir top, mano Vamos nessa! Salve galera, já tamo começando o vídeo aqui, velho Já tamo aqui na pistinha, a gente vai falar aqui sobre hoje o consumo do Fiesteira aqui, né Supercharger, turbo de fábrica, né, mano E tamo com o Fiestinha aqui, velho Faz um tempinho já que a gente não pega o Fiestinha pra gravar Tamo pegando aí Então, galera, pra muitos que querem saber aí que vai comprar um Fiesta, que tá... Pensa se compensa, velho, ter um Fiesta, claro que compensa, mano Tipo, esse Fiesta aqui, velho Vocês nem tem ideia, mano, de quanto que ele faz na pista e de quanto faz na cidade, velho O carro super econômico e com desempenho, velho Top, mano, chave, tá ligado? Velho, esse Fiesta aqui do meu pai aqui, ó Supercharger, ele tá fazendo na pista, velho 15km com 1 litro de gasolina, velho 1 litro de gasolina tá fazendo 15km Deixa eu fechar os vitrinhos aqui, velho Porque também tão entrando Então, na pista tá fazendo 15km com 1 litro de gasolina E na cidade faz 11, velho 11km com 1 litro de gasolina Mano, o carro é super econômico, velho O carro top Eu curto esse carro pra caramba Já faz um tempinho já que a gente não pega ele pra dirigir A gente tamo pegando aí novamente Falei, ah, vou trazer um vídeo diferente, né, mano Trazendo do Fiesteira Que tem muitos perguntando aí Sobre se o meu pai tá com Fiesta ainda Quanto que faz o Fiesta na cidade Quanto que faz na pista Então eu tô resolvendo gravar, né, pra vocês aí Fazer aquele vídeo pesado Ó o citrõezinho que tá vindo aí do lado Ó, esse é chave, hein Olha aí, que louco Teto vermelhão, esportivo Chave, hein Tiozinho já querendo passar aí Vem 200 por hora E o carrinho aqui é da hora, mano Carrinho aqui é filé O Voyagin tá lá na garagem, lá parado Já, já a gente vai trampar O Voyagin já pega um pouco, velho Motorzão AP também, né Motorzão AP 1.6 O Voyagin ele vai na pista 11 11 km com litro de álcool E na cidade ele faz 7 km com litro de álcool Já bebe um pouquinho mais Olha a diferença do Fiesta Só que o Fiesta também Ele é mil, né, mano Injeção eletrônica O Voyagin é carburado Todo veículo carburado Sempre bebe mais Atravessar nessa via aqui Que é meio dificinho, cara Olha o golzinho O movimentinho é brabo E é um carrinho excelente, velho Dá uma puxadinha aqui nele Olha, já vai respondendo bem, mano Eu vou fazer um vídeo também Dele de 0 a 100 Em breve aí Vou fazer do Voyagin, quanto segundo Vou fazer do Fiesta Logo, logo Dando uma aceleradinha aqui, ó Pra vocês verem com o negocinho Não é fraco não, velho O negócio anda Esse Super Charge Todos os carros Super Charge Ele tem o desempenho do 1.6 Ele é 1.0 Mas tem o desempenho do 1.6 Olha aí, mano Já tá 120 já, velho O bagulho Você é louco, tio Anda demais Vamos passando esse astrinho aqui Que aqui Nós é chave, mano Falo pra vocês, velho Que compensa ter esse carro Que anda demais É um carro super econômico E um carro com desempenho top, velho Top pra viajar O conforto que ele traz também É top, mano É top Então você que tem desejo de comprar Pode comprar sim Que eu recomendo Eu recomendo o Fiestinha Fiestinha é chave Estamos pegando uma pistinha aqui Pra ele fazer uns 15km com litro Tá no lucro, tio Você é doido O carro não bebe nada E é isso aí, galera Fiestinha da Ford 5 marchas Carrinho top, velho Tem um ali na frente Pretinho ali, ó E tamo gravando com a GoPro A GoPro é outra coisa também A qualidade do vídeo, velho Fica muito top É outro nível, tá ligado? E é desse jeito que a gente vai, galera Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Que isso aí fortalece a gente demais A continuar aí no canal Demorou? Continuar gravando os vídeos pesado E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui Se vocês quiserem saber mais de alguma coisa aí Deixem nos comentários Que eu tô vendo nos comentários Tô baseando meus vídeos nos comentários Da galera Demorou? Então é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau